Uma música de Rita Lee faz muito sucesso no show que Elis Regina está fazendo no Canecão Rinho. Alô, alô, Marciano! Alô, alô, Elis Regina, aqui quem fala é do futuro. Na Alemanha derrubaram o muro, mas no Brasil ninguém sai de cima. Entre o Supremo e o Senado tá um clima por ter. Tá cada vez mais dando uma saudade, dando, dando uma saudade, dando, dando uma saudade. Dando, dando, dando mais saudade, dando, dá... Alô, alô, Elis Regina, a Ucrânia tá ficando. Na Palestina Israel tem repulsa e na Goiânia Venezuela quem tem fronteira se prepara pra guerra. Porque cada vez mais dando uma saudade, dando, dando uma saudade. Dando, dando, dando uma saudade, dando, dando uma saudade, dando, dá... Alô, 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 Elis Regina, tão te explorando além da conta. Num comercial, quem te viu faz de conta, na Kombi com a Maria Rita, além do Tom, tão te botando na fita. Tá porque tá cada vez mais dando uma saudade, dando, dando, dando uma saudade, dando, dando uma saudade, dando, dá... Alô, 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 Elis Regina, o presidente agora é o Lula. Saem os milico, volta a censura, mudando tudo pra não mudar. Tem sempre uma capital pra fundar, a lagoas com salgemas acaba na C.O. E dá, 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 dá uma saudade, dá, dá uma saudade, dá, dá uma saudade, dá, dá uma saudade. Alô, alô, Marcinha, aqui quem fala é da terra.